Lei nº 12.305 da Política Nacional dos Resíduos Sólidos foi aprovada em 2010 pelo governo federal e determinava que os lixões a céu aberto de todo o Brasil deveriam ser extintos de todas as cidades em 4 anos. Mas na prática, isso não ocorreu. Em 2021, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública pedindo a tutela de urgência em face do município para cessar o depósito de lixo a céu aberto imediatamente. De acordo com o MPF, o lixão da cidade não possui licença ambiental e o dano ocorre nas proximidades de comunidades indígenas de Autazes. No lixão da cidade, encontramos animais em decomposição que são simplesmente deixados junto com todo tipo de lixo se decompondo a céu aberto, acumulando doenças, mau cheiro e insetos. Os lixões são uma das ações humanas e atividades de manejo de resíduos sólidos que mais causam impacto na fauna e na flora. Na verdade, os lixões são um tipo de tentativa de controle de resíduos sólidos sem um cronograma, sem um programa de abertura e de encerramento. O que isso causa? Por falta desses manejos corretos, desse controle, eles acabam poluindo o solo por causa da infiltração por lixo e viação, causam também a contaminação dos recursos hídricos, tanto dos lençóis freáticos quanto dos que são de superfície. E também acabam ocasionando a poluição do ar, por causa da queima dos gases e também por causa da liberação do gás metrano. Apesar do pedido do MPF para encerrar as atividades no lixão, elas continuam no local diariamente a todo vapor. Catadores como Dona Marisete, de 55 anos, ganham a vida aqui dia a dia convivendo com essas condições. A gente vem pra cá porque eu me acho que eu venho pra cá porque eu não tenho condições, né? Eu ainda não sou aposentada. É que o prefeito tem que arrumar um emprego pra gente, né? Porque ele não arruma um emprego, ele só vai na porta dos pobres quando ele quer voto, né? Quando ele ganha, não tá nem aí pra ninguém, mano, que se vire pra lá. Promete aquilo, promete não sei o que, quando é no fim, não aparece nada. Ele não vai mais nem lá na porta da casa da gente. Quando a gente vai pedir na casa dele, ele ainda se esconde ainda, porque não dá nada. O cenário ainda fica pior. Este catador, já idoso, coleciona muitos anos trabalhando por aqui. E afirma que já encontrou de tudo, até resíduos hospitalares, como seringas, que podem estar contaminadas. E se misturar com o solo, a água. Um descaso gravíssimo que infringe a lei e configura crime ambiental. Para ele, a situação atual do lixão não é nada boa. Eu venho pra cá, cantar um lixo, aqui os pacientes, tudo aqui comigo. Nós temos aqui, tem indícios, nós dá muito aqui, né? Um relatório do TCE apontou que grande parte dos municípios do Amazonas estão longe de erradicar lixões. E dos 62 municípios, apenas 8 cidades já têm laudo do Serviço Geológico do Brasil para a construção de aterro sanitário. E 15 aguardam a avaliação técnica do órgão que autoriza a construção das áreas. E dentro desse aspecto, nós identificamos alguns pontos que podem ser melhorados nesse serviço. E esse processo está em construção, esse relatório está em construção, ainda vai ser finalizado, para que nós possamos orientar de forma bem objetiva os gestores públicos. A nossa ideia, a princípio, é expandir também essas auditorias a outros municípios que não foram contemplados nessa primeira etapa. O lixão de Altazes fica na estrada do Rosarinho, próximo a essa comunidade, e a 2 quilômetros apenas da cidade. Com tantos resíduos inadequados sendo despejados de forma proibida pela lei, os danos ambientais a toda a cidade podem ser avassaladores. Altazes é uma cidade de alta produção rural, terra do leite, fazendas. Com isso, a atenção ao controle dos resíduos tem que ser uma prioridade. Quando eu estou falando de um lixão a céu aberto, eu estou me referindo a uma área que não tem nenhuma proteção, cujo solo é desprotegido. É uma área que está recebendo uma descarga de resíduo orgânico muito grande. São restos de animais, restos de matadouro, restos de comida, né? Então, essa matéria orgânica toda em decomposição do solo, ela vai causar uma contaminação, ela vai gerar chorume, né? Em algumas cidades do estado do Amazonas, o abastecimento delas de água potável é feito através de poços artesianos. E aí eu tenho um perigo grande de contaminação do lençol freático. Em 2021, a Secretaria de Meio Ambiente Municipal participou de um evento do governo do estado, onde afirmou que a prefeitura iria montar um plano para a transformação do lixão. Mas nada foi feito. O ex-prefeito de Altazes prometeu construir um aterro sanitário na cidade, mas não cumpriu. Na cidade, procuramos a sede da prefeitura para falar com o atual prefeito, Andresson Cavalcante, do PSC, para questionar o andamento da execução de um plano para aterro de resíduos controlados. Mas não fomos recebidos pelo gestor. Quando isso, já são mais de 10 anos de lixo a céu aberto, e os danos ao meio ambiente de mais uma cidade do Amazonas vão se estendendo, sem que providências sejam tomadas. A CIDADE NOVA